Obrigado, Ionara, por atender a nossa reportagem. Gostaria de saber, com a tua experiência de ensino aqui no Marechal Borma, o que você acha que é mais urgente e que precisa ser feito para melhorar o seu ensino? As paredes das salas de aulas, o refeitório, que a gente também usa como se fosse a palestra, o espaço mais para andar aqui no recreio e também as quadras. As quadras também estão precisando de uma reforma e acho que é isso, né? Que tem que melhorar, assim, para mim, na minha visão aqui o que dá. Os telhados também, tem que arrumar. E aqui já está bom, assim, só que as paredes, as quadras, as mesas, tem que dar uma reforma. E os seus colegas estão empolgados, mobilizados com essa campanha? Muito, muito empolgados. A gente está torcendo, assim, que passe logo para a gente ter uma escola reformada.